Eu tenho uma surpresinha pra vocês. Eu estou trabalhando na minha nova obra-prima. Tcharam! Lina e Rita. O que vocês acham? Mais uma pergunta. Por que elas estão sem cabeça? Eu sou um restaurador. E isso faz parte do meu trabalho. O que é restaurador? Eu também não sei. Mas eu acho que restaurador é aquela pessoa que anda na cabeça das bonecas. Agora, eu acho que vocês já devem estar com fome, né? Lá vem o maior lanchão da paróquia. O que é difícil? Tadinha! Será que ela morreu rezando pra ele não matar ela e não cortar a cabeça dela? É uma boneca também, né? É como nós perdoamos a quem nos tem assentido. E não nos deixeis cair de vendação. E pra nós não... Prontos pro lanche? Hum, hoje tem um cardápio especial. Cachorro! Cachorro? Que tipo de cachorro? Cachorro vivo? Cachorro morto? Cachorro quente! Vamos! Bom apetite! Ufa, ainda bem que eu tô comendo isso, porque eu pensei que fosse cachorro. Tipo, imagina as carinhas dos cachorros. Alga, eu não sei se você tá pensando a mesma coisa que eu, mas eu tô com muito, mas muito medo daquele homem. Ele é estranho, o jeito que ele falou com a gente, o jeito que ele tatuou a gente. Eu acho que ele tortura os brinquedos. Verdade, eu também tô conseguindo a mesma coisa. Meu coraçãozinho tá... Tá correndo em veloz. Eu tô com muito medo, você viu? Até aquelas cabeças de boneca curtada, ruida, até arrepio de olhar de novo, de me lembrar. E aquela hora que ele chegou com a história de cachorro? Cachorro! É mesmo, nessa hora eu senti mais medo ainda. Olha, do fundo do meu coração, eu achava que ele tinha posto o Pandora no forno, com farofa e tomate por cima. Eu fiquei com tanto medo. Ai, sei lá, eu também tô sentindo a ver muito estranho. E outra coisa, quando a gente chegou aqui na casa, eu vi vários brinquedos, né? Aí eu achava que seria muito legal. Mas tipo, quando a gente chegou, é só você chegar perto do brinquedo, nem precisa muito. E você vê que todos os brinquedos estão destruídos. Estou com medo dele sequestrar a gente. Será que ele vai sequestrar? Isso se a gente já não tiver sequestrado, né, Alga? Para de falar isso, menina. O que a gente faz? Alô? Nil? Tudo bom, meu caro? Ó, fica tranquilo. Não, eu sei que eu tô em débito com você. Mas olha, me dá mais um dia, vai. Eu te prometo, eu consegui duas bonequinhas aqui. É! E hoje eu vou cortar as duas perninhas delas. É! Então, mas eu te prometo. Não, não, não. Fica tranquilo. Último prazo. É, depois de amanhã. Eu te entrego as duas. Perfeitinha. Pronto, agora eu vou pra cá. Não, fica assim no meio. Ah, mas eu não sei decidir. Eu te dei e eu fico assim. Boa! Vai, cara, me tragar e balde. O que que vocês estão fazendo? A gente tá brincando surfista em cima da gangue. Isso dá medo? Não dá medo. Não, né? Se a gente tá fazendo... Me ensina, amiga. Me ensina, amiga. Ela acabou de aprender. Vou falar com ele, que ele é que me ensinou. Mas eu quero que você me ensine. Bebê, você pode me dar com a indência, porque eu tenho que ficar no seu pé, porque eu tô machucada. Por favor, Anitta, me ensina. Ela acabou de aprender. Eu quero também participar. Ai! Espera aí. Vai. Ó. Ó, fica isso. Não, fica no meio. Não, joga pra direita. Não, esquerda. Direita, não. Tá no meio, assim. Não pode bater. Vamos tentar ficar equilibrado com uma pessoa aqui, uma pessoa ali? Vamos. Não dá, eu tô com o pé no chão. Já tem que ir. Eu tentei várias vezes com isso. A gente tem que dar um jeito de pegar o celular dele. Mas como a gente vai fazer isso? Não. Não. O que é o nome dele mesmo? Agenor. Põe o Agenor. Põe aquele A que parece uma casinha. Yes, você é muito esperto, muito obrigada. Olga, por que você está mandando o celular na cama? Tá maluca? A gente precisa mandar a mensagem que a gente está correndo risco de vida. Você não viu ele falando que ele vai cortar nossas pernas? Ixi, querida! Que foi? Tô balançando meu baixinho! Oxe, querida! Já sei! Gente, gente! Uma emergência! Gente! Vem! 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 Tô com muito medo! Vem! 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 pra minha turma, vou ver todo mundo de volta. Caramba, não acredito. Ela roubou todo o dinheiro da turma? Todo? Quê? Não foi isso que eu vi. Você, enquanto a Olga, tá praticamente quase perdendo uma perna, você tá aí pensando em dinheiro do cofrinho da turma. Você não é amigo de verdade. O que é mais importante? A Olga ou o dinheiro de asa delta do cofrinho? Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que... É, eu falei mesmo. Ah, que bom, né? Pelo menos você admite. Mas como é que a gente vai resgatar a Olga? O quê? Você tá pensando em ir lá na Ilha da Pororoca? Sim, Carol, a gente precisa. Só que a gente tem que bolar uma estratégia. Alguém tem alguma? Olha, primeira coisa, a gente precisa arranjar um modo pra gente ganhar dinheiro. Porque o cofrinho tá sem dinheiro e meus pais não vão deixar eu pegar o dinheiro pra fazer isso. O que você quer que eu faça? Que eu pegue o meu poder e comece a tocar aqui na praça só pra pedir dinheiro pro povo? Caramba! Ótima ideia! Aí eu posso trazer meu violão e pegar minha boina pra eles porem os dinheiros. Então, beleza. Eu acho uma ótima estratégia. Você vai pegar na sua casa seu violão, você vai pegar na sua casa seu pandeiro. E aí eu vou na minha casa pegar uns lãs vegetarianos pra gente vender, tá bom? Beleza? Bora! Bora! Aqui agora, o que que a gente faz? Sei lá. Será que esse barulho não é aquele que a torta jantar das bonecas? Não é, sei lá. Bom, continuando. É, a gente vai fazer o que agora? Sei lá. Você me falou que queria fazer cocô? Não, eu falei que eu tava me cagando de medo. É, um jeito de falar. Ah! Que eu tava com medo. Ó, Lu. Não é, Lu? A gente trancar a porta. Ai, trancar a porta. Ai, trancar a porta.